Olá, turma, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eugênio. Sou docente da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba. E agora vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre o CIGAR. Bem, no vídeo anterior a gente apresentou, fez o login, utilizando aqui o usuário, nossa aluna voluntária, para a gente poder gravar esses vídeos, certo? Vou destacar que a gente está utilizando um perfil de um aluno, porque cada usuário, tipo de usuário diferente, tem uma interface diferente. Nessa sequência inicial de vídeos, a gente está focando nos vídeos sobre as funcionalidades que o decente tem acesso, tá certo? Mas a gente também tem usuários como o docente e técnico administrativo também. Então, a parte da administração também tem outras funcionalidades. Agora a gente vai focar no curso de ciência. Aí eu também apresentei aqui, né, na parte de ensino, algumas funções, ok? A gente, dando sequência, a gente tem aqui a parte de pesquisa, né? Lembrando que a universidade dizemos ensino, pesquisa e extensão. Então, a parte de pesquisa, você consegue consultar quais são os projetos que existem de pesquisa na universidade, ver os projetos que você participa, caso você já tenha feito inscrição, né, para participar, plano de trabalho, no caso, se você está num projeto, você pode estar realizando um plano de trabalho, um conjunto de atividades, relatório de uma iniciação científica, né? Você pode enviar ou consultar o que você tenha feito, certo? Eu sugiro a todos, né, que possam aproveitar a oportunidade que está na universidade, né, ou na nossa escola técnica, né, de realizar pesquisa. E aí você vai ter que ir realizando, enviar relatórios finais e parciais. Certificados, você consegue também ter acesso a certificados de declaração de bolsito, se você está em bolsito de iniciação, enfim. E aqui também participar aqui de encontros de iniciação científica, né? Caso esteja acontecendo, você pode se inscrever, enviar trabalhos, etc. Da mesma forma, a gente tem, de forma semelhante, a gente tem aqui em extensão, pesquisar. Ok? E em sequência aqui, daqui a pouco eu volto para a biblioteca, a gente tem a parte relacionada a bolsas, né, a gente tem diversos tipos de bolsas, acompanhar o registro de interesse, ver quais são as oportunidades que estão abertas, ok? Temos aqui estágio, observar se temos oportunidades. Relações internacionais, também é possível ter editais, né, oportunidades abertas aqui. Ambiente virtual, certo? Existem algumas comunidades que o CIGAR, ele abrange, né, ele contém algumas comunidades que você pode acessar para comunicação. Ah, eu quero saber se tem pessoas que estão falando sobre um determinado assunto. Eu posso pesquisar aqui essa comunidade e, né, tendo o meu conjunto de comunidades que eu acesso, eu posso me comunicar com essas pessoas. Ok? Bem, vou deixar outras funcionalidades aqui para o próximo vídeo e também a parte da biblioteca também para o próximo vídeo, tá certo? Mostrando ainda mais um pouquinho, a gente tem aqui a solicitar apoio, né, da OCEA, né, que é relacionado ao Comitê de Inclusão e Acessibilidade, tá certo? A gente tem também aqui, então, se você está com alguma dificuldade, é, enfim, né, precisa de um apoio, né, da Universidade relacionado a, talvez, uma questão física, intelectual, mental, né, A gente também tem aqui, você pode enviar a documentação necessária para solicitar um apoio, ok? Vou cancelar aqui a operação. Aí nós temos aqui histórico acadêmico, declaração de vínculo, atestado de matrícula, certo? Vagas, consulta de busca, calendário acadêmico, isso tudinho aqui são funções, né, ícones daqui que a gente já mostrou, aqui na parte de ensino, certo? Que é só um acesso mais rápido, né, uma possibilidade, ok? Bem, nos próximos vídeos, então, a gente vai falar sobre a biblioteca e as funções dos outros, né, aqui, outros. Ok. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!